Olá, gente! Bem-vindos a mais um 5 motivos. E, nesses 5 motivos, pra vocês não dizerem que eu só falo mal dele, vamos falar dele. HEITOR! E não é só pra vocês ficarem de mal de mim se tem amantes do Heitor aí. Mas é também porque, apesar de ele não ser grego, ele é um herói que se preza. Então, eu resolvi falar dele também. E antes, só uma observação. Como eu já disse naquele primeiro vídeo sobre aqueles do Heitor, o Heitor do filme é muito diferente do Heitor da Elíada. Eu vou me basear no Heitor da Elíada, que é a fonte, tá? Embora eu também goste mais do filme. O Heitor da Elíada tem mais defeitos e o do filme é quase perfeito, né? Mas vamos lá. Motivo número 1. Ele é um cara família. É uma das maiores características do Heitor, se não for a maior. Ele é aquele cara pai, marido, filho, irmão. Ele gosta disso e ele cumpre bem essa função. Tanto é que uma das cenas mais marcantes da Elíada é quando ele entra na cidade rapidinho. Não me lembro bem o que ele vai fazer, mas a guerra tá acabando solta lá fora. Tá todo mundo em batalha. Ele entra na cidade e sobe, sobe, sobe até encontrar a Andrômaca, que é a esposa dele, que tá com o filhinho, o Astianax, ou Astianacti, nos braços. Ela implora pra que ele deixe aquela guerra, né? Ah, você quer deixar seu filho órfão, sua mulher viúva, aquela coisa toda. E ele diz muito carinhosamente pra ela que ele simplesmente não pode deixar a guerra de lado, porque é dever dele, né? Que homem ele seria se não defendesse a sua cidade, o seu país. E ele é muito carinhoso mesmo. Eu acho que é dele uma das expressões, a expressão, aliás, mais carinhosa, que é dita entre homem e mulher da Elíada, que é quando ele consola a Andrômaca que tá lá chorando, passa a mão no cabelo dela e diz Minha tolinha, é quase minha querida, né? Ela diz, é bobinha, não se aflija por isso, que não tem outro jeito, né? E aí ele pega o filho nos braços e diz Eu quero que esse menino um dia cresça forte e digam, é mais ainda do que o pai. E ele pega o menino nos braços e o menino se assusta com o penache do elmo dele, grita e se esconde da mãe. Ele sorri, diz, ah, ele tem medo do penache, tira o elmo e pega o menino de novo no colo. É muito bonitinho. Motivo número 2. Ele dá um passo afora no Paris. É a pessoa que faz isso com mais propriedade. Nem o próprio pai, o rei primo, dá uma bronca no Paris como ele dá. E é bem naquela passagem em que o Paris desafia qualquer um do exército grego pra um duelo particular. E qualquer que seja o resultado desse duelo, a guerra acaba ali. Mas quem vem, Menelau. E logo o marido traindo, né? E o Paris morrendo de medo, quer recuar. E o Heitor diz, não, senhor, você causou tudo isso, você vai aguentar. E no filme, tiraram uma cena que simplesmente não podiam ter tirado. Até antes que isso aconteça, enquanto o Heitor e o Paris ainda estão em Esparta, naquela missão diplomática, o Heitor percebe que o Paris está aprontando alguma. E justamente com a mulher do anfitrião, ele segura o Paris assim pelo rosto e diz, Paris, você é meu irmão e eu te amo. Mas se você fizer qualquer coisa pra prejudicar Troia, Não podiam ter tirado essa cena. Múltimo número 3. Ele é o defensor da cidade. Ah, isso. Todo mundo já sabe, né? Qualquer pessoa que tenha tido um contato mínimo com o Heitor sabe que ele é o baluarte de Troia. Mas é um ótimo motivo pra se tê-lo em alta conta, né? Ninguém mais defende a cidade tão bem, com tanto vigor e com tanta paixão como ele. Mesmo sabendo que um dia ela vai cair. E ele deixa isso muito claro na Ilíada. Mas enquanto esse dia não chegar, eu defenderei Troia. Motivo número 4. Ele é o tipo de herói que reconhece o valor de um inimigo. Se não me engano, ele faz isso no filme. Só não me lembro agora com quem. E na Ilíada também. Na Ilíada ele combate com Ajax, que é um dos heróis do exército grego. Um cara enorme. Vocês vão lembrar dele no filme porque ele tem um combate com o machado. Na Ilíada também, mas ele aparece mais. Os dois se enfrentam assim, de igual pra igual. Até que eles param e se reconhecem. Ajax diz, Heitor és um grande guerreiro. E o Heitor diz, Ajax és um grande guerreiro. E eles trocam presentes. Existia esse costume. Mesmo no campo de batalha, inimigos que reconheciam, se reconheciam. Inimigos que reconheciam o valor um do outro, trocavam presentes. Acho que o Heitor dá uma espada, o Ajax. Não sei dizer qual é o presente. Seria mais uma coisa como o enfeite, um acessório de ouro, né? E a lese e tudo. Então ele é um cara que raramente menospreza o inimigo. Quando ele faz isso, ele faz com a pior das pessoas, que é o Aquiles. Quando ele mata o pátroclo, tira a armadura. Também era um costume, né? Era espólio de guerra. Mas ele se envaidece, põe a armadura e sai desfilando. E é recriminado pelo próprio Zeus. Falei, Heitor, Heitor, o que é que você está fazendo? Sua morte está próxima. Indiretamente, ele fez pouco do Aquiles, né? Ele tem todo um discurso. Ele fala, ah, que são esses gregos agora? E esse tipo de coisa. Mas fora esse episódio, ele é um cara que reconhece o valor do inimigo. E motivo número 5, ele aguenta o rojão. Bem diferente do irmão, né? Então, quando chega a hora de combater com Aquiles, ele combate. Mesmo sabendo que ele provavelmente não vai sair vivo. Mas na verdade, na verdade... Essa é uma coisa que eles tiraram, né? Não colocaram no filme. Ele tem um momento muito vergonhoso na vida. Ele sai, né? Para um combate singular, só ele. O Aquiles, o exército, volta para dentro das muralhas. Mas quando ele vê o Aquiles se aproximando, aquela visão tão terrível. O Aquiles trajando aquela armadura divina. Colérico, né? Mentindo aquele brilho. Heitor simplesmente fica com medo. E foge. Dá três voltas ao redor das muralhas com o Aquiles atrás. É o tipo de coisa que a gente não gosta de lembrar. De um herói. Mas, é bom dizer que, né? Em outras obras gregas, mesmo os heróis são tomados pelo medo. O medo é uma entidade. Não é nem só um sentimento comum, né? Então, foi fora do controle do Heitor. Não é que ele seja um covarde, né? É que o medo foi mandado pelos deuses, né? Não tinha como fugir. Quando ele vê, ele está lá, correndo ao redor das muralhas da cidade. Passando vergonha com Aquiles atrás. Até que ele para e diz, não, Aquiles vamos lutar. Então, perdoem essa. Levem em conta que medo, culpa... Vocês olharem na lida, eles aparecem até com letra maiúscula. São entidades mesmo. Que se apostam dos homens. Porque a gente chama só de sentimento. Essas obras são entidades. Então, ela vai mesmo mais corajosa do herói. E, uff, não tem como ele fazer nada. Ele simplesmente sente medo. É isso. Espero que vocês tenham gostado dos 5 motivos do Heitor. Tem mais alguma coisa que ficou faltando? Deveria falar? Me digam. Deixem as suas sugestões. E até a próxima. Tchau. Tchau.